A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos sentir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Pelos seus frutos, vós os conhecereis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas! Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso, se colam em uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da Salvação Jesus já alertava em seu tempo para que tomassem cuidado com os falsos profetas. Infelizmente, sempre foi assim. Sempre existiram aqueles que até parecem dizer boas coisas, têm uma conversa agradável, até parecem falar de Deus, mas na verdade falam por si e para si, de seus planos e desejos que levam a tirar algum proveito próprio. Só causam confusão, só dividem, e não duram muito tempo. Geralmente, depois de um certo tempo, fica claro que não são verdadeiros profetas, que não falam e nem agem com o Espírito de Deus. O problema é que algumas ou muitas vezes só se percebe isso depois que já fizeram bastante estragos numa comunidade ou mesmo na vida de alguém que está perdido a procurar por Deus. Estes maus profetas são reconhecidos por estes maus frutos, a discórdia, a desunião, a confusão. Temos que estar atentos e saber sempre que o bom pastor, o verdadeiro profeta, é Jesus. Nossos anunciadores, que querem o bem do povo de Deus, sempre falam em nome de Deus. Não querem destaque, não querem, como se costuma dizer hoje em dia, os holofotes. A luz é Jesus. Os verdadeiros bons profetas devem fazer como o João Batista, apontar para o Cordeiro. Se assim o fazem, produzem bons frutos, a união, a partilha, a justiça, o amor e a paz. Cada um de nós também somos pastores. Algumas vezes, para um, ou para alguns, ou para muitos, precisamos ver que frutos estamos produzindo na vida daqueles que somos responsáveis a apontarmos o caminho. Que saibamos ser bons pastores, dando bons exemplos e apontando Jesus. primeiro, como modelo para nós, e a partir disto, para os irmãos. Um ótimo dia, na paz do Senhor. A paz do Senhor é a mazla. A paz do Senhor. A paz do Senhor é vigor, que s Amém, à paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor é a Rocket.